Jornal da CNN. Apoio Santander. O que a gente pode fazer para cuidar de você hoje? Nova Volkswagen T-Cross. Mais que um SUV, um SUVW. Claro, deixe o sol entrar. Olá, boa noite para você. Este é a CNN Brasil e este é o Jornal da CNN. Veja agora os assuntos que serão destaque na edição desta segunda-feira. Após confusão com números, o Ministério da Saúde promete divulgar dados da pandemia todos os dias às seis da tarde. Justiça suspende decretos que relaxaram o isolamento no Rio de Janeiro. Ônibus lotam em São Paulo e prefeito ameaça demitir secretário de transportes. Se até sexta-feira ele não conseguir fazer isso, a partir da segunda é outro secretário que vai tentar fazer isso. Toffoli pede trégua entre poderes e diz que atitudes dúbias de Bolsonaro assustam o Brasil e o mundo. E essa dúbiedade, ela impressiona e ela assusta a sociedade brasileira. O ministro Celso de Mello estende por 30 dias investigação sobre Bolsonaro e a Polícia Federal. Funeral público em Houston homenageia George Floyd. Cidades americanas começam a discutir a reforma da polícia. Na Câmara, o assunto ganha projeto de lei federal. Mais uma vez, boa noite para você. Eu sou Thais Lopes e a partir de hoje vai ser um prazer enorme fazer parte das suas noites e um prazer maior ainda, dividir essa responsabilidade com você, William Wack, uma boa noite especial. Oi Thais, muito bem-vinda. Somos todos nós integrantes do time CNN Brasil e mais ainda é um enorme prazer para nós no Jornal da CNN ter você a bordo conosco, Thais. Boa noite. Meu boa noite a todos vocês que nos acompanham. Vamos direto ao assunto. Essa confusão feita pelo governo federal, mais ninguém, sobre os dados do Covid-19 no Brasil, só serviu essa confusão para aumentar a insegurança numa área de saúde pública que já sofreu irresponsavelmente com a politização de remédios, de estratégias e agora com a manipulação ou a tentativa de manipulação de estatísticas. Isso é típico dos piores regimes políticos na face da terra, não importa a seleção de esquerda ou de direita. Tem sempre alguém se achando brilhante, achando que pode tapar o sol com peneira, que através da omissão ou da manipulação de dados pode esconder a realidade. Além da suposição de quem topa partir para uma empreitada como foi essa de manipular os números do Covid-19, que a sociedade brasileira é incapaz de reagir ao contrário. Ela está reagindo. E por estar reagindo é que o Ministério da Saúde recuou e informou que vai voltar a divulgar os dados diariamente às 18 horas, como sempre foi. Vamos ao vivo à Brasília com a repórter Raquel Vargas. Ela tem mais informações ao vivo. Boa noite, Raquel.